a demonstração rápida e objetivo aqui do meu setup que eu vou usar nesse ano de 2014 tá estou usando os seguintes pedais são esses aqui o phaser 2 da fórmula um wd7 super metal drive hot rod um afinador vintage coros buffer booster analog eco delay um reverb zen um delay com tempo e outro booster vou fazer uma demonstração rápida esse aqui é o meu som clean e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Tchau.